Esse modelo que eu vou mostrar agora é a... Essa é a Bela. É a Bela. Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora é a Bela, tá? Anota o nome dela pra vocês saberem. Bela. A Bela, ela é uma lace também, tá? De fibra premium. Invisible part, simula o estilo saindo do couro cabeludo na repartição. Tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar ao tamanho da sua cabeça. E a Bela, ela já é uma cacheada com cachos mais abertos, tá vendo? Com cachos mais abertos. E outra coisa. A raiz dela é um pouco mais lisa. Então, ela tem um pouquinho menos de volume, assim, na raiz do que a ela, por exemplo, tá? Essa daqui tá na cor castanho, mas ela também tem disponível na cor preta, tá? Bela, fibra premium. Ela também é um modelo que foi lançado recentemente. E já entrou no valor promocional também da Black Friday. Que, inclusive, vai somente até o dia 25, tá? De 450 por 400 reais. Leva com frete grátis e pode parcelar em até 10x100 juros no cartão de crédito, tá? Lembrando, meninas, que esse modelo tem no tom castanho que eu tô mostrando, mas também tem na cor preta. E como a gente sempre fala, não tem como mostrar todas as cores aqui de todos os modelos. Então, a gente sempre deixa pra vocês olharem no site, tá? Então, anota esse site também que tá aqui na descrição. Lá você escreve Bela na barrinha de pesquisa e vai aparecer as fotos da Bela e a Bela em outras cores, tá bom? Lá você escreve Bela na barrinha de pesquisa e vai aparecer as fotos da Bela e a 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 Bela.